Windshear, Windshear, Windshear E é o seguinte galera, antes de mais nada quero dar um recado, a gente está realizando aí a última perna do tour de final de ano aí da Webjet Que vai sortear aí um conjunto da SciTech completo como esse que você está vendo aí na tela Provavelmente em um dos cantos aí a gente vai colocar o banner promocional aí do tour de final de ano Então é o seguinte, eu estou fazendo um convite a você que simula, seja no FSX, no Prepa 3D ou no X-Plane A se cadastrar aí na nossa VA e participar do evento de final de ano que vai sortear um conjunto ProFlight da SciTech Tenho certeza que você que simula já se imaginou usando um conjunto desse, eu já tive um conjunto completo desse E posso te garantir que é uma outra experiência, entendeu? Voar com joystick de videogame ou então sidestick Resolve, mas não vai te passar a sensação e imersão que você vai conseguir utilizando um conjunto desse aí E não custa nada participar, né? Basta você se inscrever e realizar essas pernas do tour aí pra cumprir o requisito essencial pra participar Leiam as regras porque existem outras condições pra aumentar ainda mais a sua chance de ganhar esse conjunto aí, beleza? Bom pessoal, com relação a aeronave, né? É um A319, já tem algum tempo que ele foi lançado e vem recebendo constantemente atualizações Com o propósito de melhorar cada vez mais aí a simulação por trás dessa máquina, tá? Costumo dizer que em termos de modelagem a gente quase não tem considerações a fazer Porque todos os produtos, né? Todos os add-ons disponíveis aí pra X-Plane, pra Prepa 3D Eles atingem um nível de modelagem, digamos assim, de ótimo pra excelente, né? Então a gente não tem dúvidas quanto aos detalhes e aparência com relação ao modelo original Bom pessoal, já dentro do cockpit, como de costume, a gente tá no modo cold and dark A gente precisa energizar a aeronave E como que a gente faz isso? Vamos lá A TORES tem um sistema aqui Utilizado pra interação com os serviços de solo GPU, unidade de pressão auxiliar à partida dos motores E aqui a gente já tá com a GPU conectada, tá? Então a gente vai ao overhead Vamos ligar as baterias aqui A GPU Armar as luzes de emergência Sinais de não fumar a tarcitos E a gente vai iniciar então alinhamentos inerciais através dessa sequência de botões aqui, tá? A gente vai gerar pra posição neve Sempre gerando e esperando a luz on-bat apagar pra gerar o próximo, tá? Isso feito a gente liga aqui as bombas de combustível Aproveitamos aqui e ligamos o rádio do observador Não é essencial e necessário, tá? E aqui a luz de navegação Isso feito a gente já tem um cockpit aí energizado, né? Uma aeronave sendo provida de eletricidade através do GPU Agora a gente vai dar um grau aqui na luminosidade dos monitores Sendo que aqui é importante sobressaltar que são dois botões O mais abaixo, ele dá o grau aí, né? Ele aumenta a luminosidade das informações exibidas pelo weather radar, tá? E o outro, o mais externo do monitor propriamente dito Agora a gente vem aqui e faz a mesma coisa, tá? E vamos lá do lado do copiloto E executamos o mesmo procedimento Isso aí tudo iluminadinho A gente também vai fazer isso aqui, ó Nos nossos FMGS Então a gente aqui em Bright A gente dá um grau aqui e dá um grau aqui também Apagamos essa mensagem Aproveitamos aqui e ligamos os rádios Verificamos parking brake acionado Flap zero E o nosso speed brake também desarmado Isso feito Partimos então para o alinhamento dos inerciais Que é a segunda etapa a gente executa por aqui Então aqui Nesta primeira página a gente tem informação do AIRAC Ou seja, a gente está no ciclo 1.9 e 1.2 E aí a gente vem na página INIT Existem algumas formas de você inserir seu plano de voo aqui, tá? Entre elas a de carregar o plano baixado lá do Simbrief Mas a gente vai botar na mão Então aproveitando aí Vamos inserir o ICAO do aeroporto de origem E aeroporto de destino Então Serra Brava Quilopapá, Parra Serra Brava Vitor Tango E aí a gente insere aqui Uma vez inserido Ele te dá a opção de carregar alinhamentos inerciais Então a gente vai para alinhamentos inerciais Isso feito você já verifica aqui A informação de que os inerciais estarão alinhados em 7 minutos Então a gente pode minimizar esta janela aqui E prosseguir preenchendo algumas informações A gente vai colocar aqui o número do voo Web 9047 O nosso coste index 35 E o nível de voo 3770 A gente clica aqui e aproveita a oportunidade E solicita os ventos durante a nossa subida, tá? Voltamos e passamos a segunda página Nessa página aqui A gente vai fazer o preenchimento de algumas informações Mas utilizando o sistema da Toys, tá? Por quê? Porque esse tipo de interação a gente faz por aqui O combustível a gente vai colocar aqui Segundo o nosso SimBrief Será de 7100 kg Então a gente puxa essa barra até atingir 7100 kg E o resto a gente vai colocar de acordo com o definido Automaticamente lá na hora de gerar o plano pelo SimBrief Ele tá reportando pra gente 57.5 A gente tem 55 A gente tem que colocar 2 toneladas aqui Então vamos colocar mais de passageiro aqui 57.5 Ok Isso feito basta você clicar aqui E você vai inserir as informações de carga e passageiros E aqui embaixo de combustível Vindo aqui nesse painel Nesse ladinho aqui Clicando em fio Você já tem a informação Vamos afastar isso pra cá De 7.000 kg de combustível aqui Então a gente já poderia fechar essa janela Se fosse o caso Mas a gente precisa dessas informações aqui Que informações são essas? A gente vai colocar O nosso zero fio 8 Seguido do nosso CG Então a gente vai pegar aqui 29.4 Barra 57.5 57.5 E a gente insere em cima E aqui 7.1 Referente ao combustível Todas as demais informações São calculadas e inseridas automaticamente Pelo nosso FMGS Isso feito Essa parte já está concluída A gente passa então A próxima página O que faremos a seguir? Vamos inserir o nosso plano de voo A gente clica nesse botãozinho Que você tá vendo aqui FPLN E a gente já vai ter lá O nosso aeroporto de origem E nosso aeroporto de destino Vamos fechar O sistema aqui Momentaneamente E agora a gente vai inserir Então O nosso plano de voo A gente clica sobre O aeroporto de origem Vamos em The Petri E depois A gente seleciona A nossa pista aqui Que será a 1.5 Então a gente volta lá No nosso Simbrief E a gente pega as informações Relativas ao plano de voo Que estão aqui Em Routing Ele diz que a gente vai fazer o procedimento de saída Bocas 2 Alpha Então tá aqui Com transição em Dorlo Aqui Isso feito A gente clica em Insert Belezinha Voltamos ao nosso plano de voo E verificamos que Em Dorlo A gente A gente entra em uma aerovia A Upazulu 37 Então o que a gente faz Vamos lá A gente vai até Dorlo Clica sobre ele Vai em Airways E a gente coloca aqui Em Via O número da aerovia Ou seja O Z 37 Belezinha O que vem a seguir Vem um fixo aqui E provavelmente é um VOR Então vamos lá CXI Então a gente bota Charlie X-Ray India Colocamos ali Depois A gente ingressa em uma outra aerovia O L 3 4 0 Então a gente vem aqui O L 3 4 0 Colocamos aqui em Via Depois a gente A gente passa por outro fixo aqui Vupip Então a gente coloca aqui o Vupip Do outro lado E Ingressamos novamente uma Terceira aerovia O L 206 O L 206 E por fim Alcançamos Todete Nosso último fixo Perfeito Plano devidamente inserido Clicamos em Return O que a gente faz agora? Não é usual Tá? Mas a gente vai fazer A gente vai programar a nossa chegada em Vitória Então a gente clica sobre O aeroporto de destino Vai em Arrival E a gente vai selecionar o procedimento lá A gente precisa de algumas informações Com relação ao uso de pista Tá? Então a gente está em primeiro lugar Selecionando o nosso procedimento de aproximação Tá? Então a gente vai utilizar aqui O procedimento ILS Da pista 2-4 Tá? Então vamos colocar aqui O ILS Whisky Da 2-4 E agora a gente vai selecionar O nosso procedimento de chegada em Vitória Tá? Ele aqui conforme nosso plano De voo Tá? Agora ele me pede aqui A transição do meu procedimento de aproximação Como é que a gente vai fazer isso? Vamos lá A gente vai abrir a nossa carta aqui Tá? No Navgraph Que é um serviço pago Mas que vale muito a pena Tá? E aqui ó A gente vai clicar Sobre o aeroporto De destino Open Chart List A gente vai em App E a gente vai selecionar aqui ó ILS Whisky Da pista 2-4 E aqui ó Ele me dá algumas possibilidades De transição Para o procedimento de aproximação Como a gente tá vindo Desse setor aqui ó Tá? A gente vai usar esse aqui ó Bishog Então a gente volta lá No nosso No nosso avião E selecionamos aqui Bishog Tá? Agora a gente pode Clicar aqui Tá? Em Insert O que faremos a seguir? Deixa eu clicar aqui A gente vai conferir O nosso plano de voo E como que a gente faz isso? Vamos trazer essa janelinha pra cá Dá Um pop-up aqui E a gente vai trazer Esse botão aqui Exatamente esse aqui Pra posição plan E a gente vai clicar em Nesse botão aqui Pra gente voltar lá pra origem E agora a gente vai passando Com as setinhas aqui ó Pra verificar alguma descontinuidade No nosso plano de voo A gente vai passando Ó A gente achou uma Uma descontinuidade Vamos dar mais um aqui Pra ver o que está acontecendo Ó Ele tá bem próximo Um do outro Mas Ainda assim Houve uma descontinuidade Como fazer pra Eliminar a descontinuidade? Clicamos em CLR Clicamos sobre A descontinuidade E pronto Tá? Lá se foi a descontinuidade Seguimos então Conferindo o nosso plano de voo Como a gente tá chegando ali A gente tira o zoom Pra gente ter uma visão Mais clara Ó E Concluímos que o nosso plano de voo Tá Inserido corretamente Sem nenhuma descontinuidade Aqui do lado A gente tem o botão save Que a gente vai utilizar ó Pra salvar o nosso plano de voo Como que a gente faz isso? Eu costumo salvar dessa forma Sierra, Bravo Quilo, Papá Que é o aeroporto de origem Serra, Bravo Vitor Tango Que é o nosso aeroporto de destino Seguido de 01 A gente clica aqui E Executa Nosso plano de voo está salvo Então Com isso a gente finaliza aí A inserção do Do nosso plano de voo No nosso FMGS E passamos então A página de performance Clicando nesse botão aqui Bom Na página de performance A gente volta Aquele sistema Certo E uma vez Tendo você selecionada A pista em uso Essas informações aqui Já serão Possíveis De ser adquiridas Basta você Definir o flap De decolagem Que a gente vai botar Dois O slope da pista Você consegue isso Na carta Do seu Aeródromo Tá Bem próximo As informações Da pista Tá Então A gente não vai mexer aqui No slope Apesar de ser importante Eu vou Eu vou Acho que Eu vou botar Três Porque a última vez Que eu confiei Era isso aí mesmo Tá Isso aqui Vai impactar Diretamente em que Nisso aqui Do lado Que são as V speeds Ele te apresenta Uma vez Que você seleciona O flap E define Aqui o slope Ele te dá Essas informações Aqui E aí você vai Inserir lá 152 V1 152 VR And 154 V2 E aqui Embaixo Tem a Flex Temperature Tá Então você vai Pegar E vai colocá-la Aqui 62 Aqui Falta Algumas Informações Que seriam As informações De flap Que você vai Usar E trimagem Que estão Aqui Como que você Faz isso Simples Você vai jogar As informações Nessa sequência 2 Que é o flap Barra Up Tá E O 01 Que está definido Ali Isso feito O restante As informações Você Não Mexe Tá Porque a altitude De transição Ela já está Colocada Aqui Se você Verificar Aqui Sua carta De saída Você vai Ver que é 8000 Tá Então já Tá Correto Bom Com essas Informações Preenchidas A gente A gente Pode Passar Ao nosso Piloto Automático Para inserir As informações Relativas A subida Velocidade E heading Da pista Bom pessoal Então agora A gente vai Inserir Aqui No nosso Autopilot As informações De nível De voo A gente Vai Botar Aqui 370 A gente Vai Colocar Nossa Velocidade Aqui Que seria 154 Mais 15 Então vai Dar 169 E o Heading Da pista 149 Se você Verificar Lá na Carta Você vai Ver que É 149 Vamos lá 149 Aqui Tá Belezinha Isso Feito Nossa Aeronave Está Praticamente Pronta Para Decolagem Considerando Apenas Mais uma Informação Que eu Costumo Inserir Aqui Que seria Serra Bravo O aeroporto De origem Mais a Pista Que a gente Vai Utilizar Lá E Aí Ele te Dá A proa E a Distância Com Isso A gente Encerra Aí A Programação Do FMGS E Do Piloto Automático Para Iniciar O Nosso Voo Aí Bom Pessoal Então Agora A gente Vai Conferir Algumas Informações Entre Entre Elas O Nosso QNH Para A gente Inserir Aqui E Aqui E Aqui Ó No Backup Tá Vamos Acionar O O Nosso APU Aguardar A mensagem De Flat Open Flat Open Clicamos Em Start E Acompanhamos Aí Os Parâmetros Do Nosso APU Até Ele Estar Disponível A A Já Vai Executar O Fechamento De Portas Então A A Gente Volta Aqui Em Ground Service E A Gente Vai Fechar Portas E Porões Belezinha O Nosso Pushback Pode Ser Realizado Por Aqui Mas Eu Acho Um Pouco Complicado Porque A Gente Não Tem Noção Da Distância Exata Que A A A Empurrar A A A A Traz Então Eu Prefiro Utilizar O Bom E Velho Bera Pushback Nossa APU Está Disponível Com Isso A Gente Pode Dispensar GPU Colocar A Bleed Do APU Aqui E Programar O Nosso Bera Pushback Plano De Pushback Recebido Comandante Me Avise Pelo Menu Quando Estiver Pronto Vamos Aproveitar Aqui No Ground Handling E Mandar Todo Mundo Embora Vamos Passar Para Fora Para Todo Mundo Vê A Gente Manda Todo Mundo Embora Drive Away Então Você Começa A Ver As Animações Do Ground Handling Deluxe Então É Tudo Muito Coordenadinho Como Você Pode Ver Aí Não Tem Colisão Animação Ela É Feita Até A Parte De Trás Ali Donde Eles Surgem Então A Gente Já Pode Dar Um Ride All Aqui Voltamos Ao Interior Da Aeronave E Iniciamos O Pushback Comandante O Evocador Já Está A Caminha Então A Gente Já Vai Ligar A Nossa Beacon Light Aqui Beleza Portas Todas Fechadas Passamos Aqui Ao Monitor De Parâmetros Dos Motores E Vamos Aguardar A Conclusão Do Pushback Ok Todas Portas E Janelas Estão Fechadas E Travadas Pronto Para Conectar O Rebocador Rebocador Conectado Em Pino De Derivação Inserido Pode Soltar O Freio De Estacionamento Comandante Vamos Soltar O Freio De Estacionamento Neste Botão Aqui Ou Pressionando A Letra V Do Seu Teclado Iniciando O Pushback E Se o Senhor Quiser Já Pode Acionar Os Motores O Acionamento Dos Motores Vai Ser Realizado Primeiro Pelo Motor 2 Lembrando Que A Bleach Do APU Deve Estar Acionada Aqui Em Cima Então A Gente Traz O Botão Para Engine Start Aqui E Trazemos Este Master Aqui 2 Para Essa Posição Que Você Está Vendo Aí E Com Isso Nosso Motor 2 Começa A Ser Acionado A Aguardar O Motor Estabilizar E Depois Passa Para O Motor 1 Com Esse Barulho A Motor Motor Já Está Provendo Energia Para A 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 Operação Operação Completa Acione Freio De Acionamento Por favor Desconectando O Rebocador Espere Perfeito Motor Um Já Também Na Barra Vamos Aproveitar A Oportunidade Liberar O Cara Do Puxo Outback Então Motores Estabilizados Como Vocês Podem Ver Aí Pode Trazer O Nosso Engine Start Switch Aqui Para Posição Normal Colocar O Nosso Auto Brake Em Max Rebocador Desconectado E Pino Removido Vou Sinalizar A Sua Direita Veja Você Em Breve Tenho Bom Voo Vamos Armar O Speed Break Aproveitando Que Estamos Aqui Do Lado Vamos Ligar O Nosso Weather Radar Na Posição System 1 Trazer O Tchutch Para 5 Passamos Passamos Aqui O Nosso Flap Já Vamos Configurar O Flap De De Colagem Apertando Duas Vezes O Botão 2 Do Seu Teclado E Agora Vamos Ligar A Taxi Light E Desligar A AP O Bleeding Com Isso A Aeronave Está Pronta Para Iniciar O Taxi E Quando Chegar No Ponto De Espera A Gente Retorna Com Algumas Informações Bom Pessoal Aqui No Ponto De Espera Da Uno 5 Em Campinas A 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 Pista E A A A A Ligamos O Nossos Strobolite Nossas Landing Lights Aqui Passamos A Taxi Light Para Take Off Vamos Desligar O Nosso APU Vamos ao nosso transponder Vamos passar ele para T-A-R-A Como você pode ver ali E para ON A gente vai dar o OK de cabine E agora a gente vai Pressionar esse botão aqui Take Off Config No Blue Perfeito Park Brake Released Vamos ingressar na pista Para fazer a nossa decolagem Então alinhados Na pista A gente vai Segurar o freio Imprimir 40% de potência nos motores Estabilizar Levar manetes à frente Até a posição flex Agora a gente monitora Aqui ó Mantemos a centerline Airspeed Alive 80 knots V1 Rotate Positivo climb Get up E aí E aí E aí E aí E aí Vamos levar as manetes para a posição level climb, acionar o nosso autopilot, clicar sobre a nossa speed, nosso heading ali e na nossa altitude ali, nosso seletor de altitude. Lembrando que para você clicar precisa estar um pontinho como você está vendo aí, tá? Vamos começar a limpar a aeronave, desarmar o nosso spoiler, opa, peraí, desarmar o nosso spoiler. E prosseguir aí com a nossa subida. A aeronave vai seguir aí as restrições conforme nosso plano de voo aqui. Então, asterisco aqui são as restrições, quando ele chegar a 10 mil ele vai manter. E em resumo, é isso. Tendo você seguido passo a passo, todas as informações passadas até aqui, certamente você vai estar exatamente na mesma posição que eu aqui agora, tá? Ou seja, cruzando aí os 7 mil pés. Nós acabamos, então, agora de passar por ela, diga-se de passagem. Vamos passar aqui o nosso altímetro para 1013, né? Para padrão aí. E prosseguir com a nossa subida. Bom, pessoal, não existe mais nenhuma informação que possa ser adicionada aqui no sentido de orientá-los contra a operação da aeronave. A gente vai subir até o nosso top of climb. Ó, chegamos a 10 mil, então agora a gente desliga landing lights. E poderíamos também liberar os cintos, mas como por uma questão de segurança é aconselhável, não é ser sentados com cintos de segurança afivelados, vão manter os avisos de cintos ligados. Então, a gente vai subir até o top of climb, vai manter 37 mil e nada mais acontecerá a partir daí que possa ser adicionado ao vídeo, que vai fazer diferença a sua operação até atingirmos o top of descents, tá? Nosso ideal de descida. Então, quando estivermos próximo ao nosso ideal de descida, a gente retorna com mais informações aí dos procedimentos previstos para vitória. E vamos passar agora para inserir as informações de performance, tá? Então, a gente clica aqui, next page, primeiro performance, depois next page, next phase, e agora a gente vai inserir. Como que a gente faz isso? Se você tiver o Active Sky, basta você vir aqui e pegar as informações de metal e inserir aqui. Vamos usar as informações aqui do nosso Active Sky. As informações que vão aparecer ali são idênticas às vezes com as que eu vou colocar aqui, tá? Então, vamos lá, 1010, QNH. Vento proveniente de 60 graus. Cara, com 20 nós, isso é muita coisa, pelo amor de Deus. Ó, aqui, temperatura, 29 graus. E agora a gente vai inserir a nossa MDA, tá? Nossa MDA tá aqui, ó. Nossa MDA tá aqui, 930, tá? Então, a gente vai inserir aqui, 930. Então, essa página está devidamente preenchida. Assim que a gente cruzar aqui, ó, esse ponto branco, a gente vai iniciar a descida, só que ele não inicia sozinho como o Boeing. Então, a gente já vai dar uma verificada aqui, ó. Na nossa carta de aproximação, de chegada lá, ó. E aqui a gente tem só uma restrição de 12 mil. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai descer aqui, ó, pra 12 mil. Tá? 12 mil. E aí, quando cruzar aqui, a gente pressiona este botão aqui com um pontinho, não com dois, tá? Ele vai com um pontinho, ele vai descer seguindo restrições. Que, eventualmente, constarem onde? Constarem aqui, ó. Tá? Ele vai seguir segundo o que tá definido aqui, tá? Se você clicar aqui com dois pontinhos, vai descer igual uma bala. Então, vamos esperar ele cruzar ali, pra realizar aí o procedimento pra ele iniciar a descida, que seria só pressionar o botão com um pontinho, como você tá vendo ali. Então, vamos lá, ó. Pressionar o botão aqui, ó. E ele vai começar a descer, ó. Vamos fechar aqui, ó. Ele vai começar a descer. Eu gosto de deixar essa janela aqui, ó, bem próxima da outra. Ó. E a gente vai agora descer. Vamos... No momento da descida, a gente já coloca aqui o Auto Break em Medium, tá? É... A gente já tem as nossas informações inseridas naquele campo lá que eu mostrei pra vocês, aqui em Performance Next Phase. Ó, Next... Peraí, Next Phase, ó. Tudo aqui já está preenchido. Próximo de ingressar no procedimento de aproximação, a gente retorna. Aqui é Down. Aqui é Down. Vamos arrumar nosso Speed Break. Cabin Ready. E No Blue. Deixa eu alinhar aqui a câmera. 4.000 pés aqui. Conforme carta. 1.000. Então, a gente está na mão agora. Está com um ventinho... 400. Ventinho brabo. 300. Speed, speed, speed. 200. Windshare, 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 Windshare. Vamos arremeter. Windshare. Recolhimento do flap aí. 4.000 pés aí. Bom, galera, então, vamos fazer, né? Vamos fazer uma nova aproximação. Deixa eu verificar aqui no meu TAS. Está com o report, né? Cara, inacreditável. Peraí, cara. Deixa eu ver aqui no TAS. A gente estava fazendo aí a aproximação R-Navs ULU da 02. Recebemos o aviso de Windshare. Agora a gente vai fazer uma nova aproximação. 2.500. Bom, visual com a pista. Então, vamos fazer aqui uma rápida conferência. Spoiler Armored. A gente está com o flap 3 aí. Speed Break, Medium. Monitorando aí a nossa vertical deviation. Desse lado aqui e por aqui. Fazer um R-Navs, ao contrário de um procedimento de precisão, a gente não utiliza o botão LS. Então, a gente só vai pressionar o botão Approach, depois que a gente tiver passado sobre o deceleration point. E a aeronave vai proceder aí com a aproximação. Então, a gente está fazendo esse procedimento aqui. A aeronave mudando a atitude aí para realizar a descida aí para a aproximação final. Speed Check, Flaps Full. Gear Down. E vamos inserir a nossa altitude aqui de arremetida, tá? O nosso QNH já está definido aqui. 1.010. A gente vai definir a nossa velocidade agora manual, que é... Considerando o vento. Deixa eu dar mais uma olhada aqui no metade. 1.010. Belezinha. Então, 159. 1.000. A gente vai levar da mão a partir daqui. No visual com a pista, deixar tanto... Baixar um pouco o nariz aqui. É, a pintinho sacana, hein? É, a pintinha sacana, hein? 3.010. Reversos. Vamos buscar a centerline. Foi desajeitado, mas pousamos, né? 2.010. 3.010. 3.010. 3.010. Não кumprir. 4.010. 4.010. 4.010. 4.010. 5.21. 6.010. 6.010. E daí a gente desliga a Landing Lights, passa as Nose Lights aqui pra Taxi, Strobo Light a gente desliga, liga o nosso APU e também passamos para o Standby o nosso Transponder. E pra cá a gente traz em alta, vamos recolher o nosso Flap, desarmar o Spoiler, esperar a mensagem de Flap ou Tank e pressiona aqui o botão Start e a gente prossegue com o Taxi. Então quero agradecer a vocês por ter assistido o vídeo até aqui, não esqueçam de deixar o seu like aí pra ajudar na divulgação. Quero agradecer mais uma vez a X-Plane.org por ter cedido a aeronave, lembrando mais uma vez que no evento de final de ano vai estar sendo sorteado o conjunto completo da Sci-Tech com manche, throttle e pedais. Ou seja, é um grande, é um enorme motivo pra você se inscrever e vir fazer parte aí da tripulação Webjet. E é isso galera, bom, agora a gente vai escolher uma posição e finalmente finalizar o nosso bolo. Mais uma vez, muito obrigado por ter assistido até aqui e fiquem todos com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.